Bom dia, senhoras e senhores deputados, assessores, servidores, público presente, imprensa, sejam todos bem-vindos. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o excelentíssimo deputado professor Josemar para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 51ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas e 10 minutos, foi encerrada às 16 horas e 45 minutos. Muito obrigado, querido amigo, deputado professor Josemar. Lida e aprovada a ata, passe a ordem do dia. Bom dia. Antes de a gente anunciar o primeiro projeto, gostaria de parabenizar o meu irmão de uma vida inteira, doutor Robson Maciel, procurador da Assembleia. Que Deus abençoe sua vida com muita luz, muito sucesso sempre. Juízo não lhe falta, não preciso desejar mais. E que Deus te acompanhe sempre nessa caminhada. Obrigado por todo o carinho e fidelidade para comigo, meu irmão. Anuncio. Redação final. Projeto de lei nº 5.250, de 2021, de autoria do deputado Dionísio Lins, que considera patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro, para fins de preservação cultural, o templo espírita Ogum-Megê. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo abstenção dos deputados. Rosenberg Reis e Samuel Malafaia. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Em homenagem ao deputado Dionísio Lins, que declarou o templo em homenagem ao Ogum, patrimônio imaterial, tendo em vista que aconteceram votos contrários, eu vou saudar Ogum. Ogumê. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Em regime de urgência, em discussão única, anuncio o projeto de resolução 9.67, de 2024, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que concede a medalha Tiradentes, o respectivo diploma ao senhor Francisco José Pereira de Lima, Preto Zezé, pendendo de pareceres da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas. Para emitir o parecer pela Comissão de Normas Internas, deputado... A presidência designuindo o deputado Jair Bittencourt, por favor, para emitir o parecer pela Comissão de Normas Internas. Parecer favorável. Muito obrigado, deputado Jair Bittencourt. Com o parecer emitido, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Então, aprovado, vai a promulgação. Sr. Presidente. Deputado Luiz Paulo, por favor. Declaração de voto. Por favor. Acho que a lembrança de V. Exª foi justíssima, homenagear o Preto Zezé, pela luta que ele faz de capacitação e de tentativa de aglutinar a sociedade para dar dignidade ao povo menos favorecido. Acho que foi uma homenagem que o senhor está prestando justíssima. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo, pelas palavras e pela consideração homenageada. Parabéns aí ao grande trabalho que o Preto Zezé desenvolve. Anuncio, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei nº 1778, de 2019, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera a lei nº 8.595, de 30 de outubro de 2019, que torna obrigatória prioridade no atendimento aos veículos que transportem medicamentos e insumos médico-hospitalares e às empresas de transporte de valores que transportem bens de alto valor agregado nas operações de barreira fiscal no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de economia e indústria e comércio favorável. Relatorias dos deputados Rosenberg Reis e Vinícius Cozolino. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Anuncio, projeto de lei... Presidente, presidente. Deputado Luiz Paulo, por favor. Eu queria arguir a vossa excelência. Eu acho que essa emenda é minha. Vê se é, porque agora que eu vi que ele está em primeira, porque se for minha, eu emendo em segunda, para dar celeridade. É de vossa excelência, sim. Então eu retiro, porque eu a faço, porque é para melhorar o projeto, em segunda, porque aí ele não precisa voltar às comissões. Perfeito, então. Retirou a emenda. A presidência chama os trabalhos à ordem, então, e coloque em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovada em primeira e retorna em segunda. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Anuncio, projeto de lei número 1329, de 2023, de autoria deputada Carla Machado, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia do orgulho autista e a semana do orgulho autista. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela juridicidade com emenda, e da pessoa com deficiência favorável, relatores deputados Fred Pacheco e Munir Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto está sem emendado. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução nº 629, de 2024, de autoria do deputado Alan Lopes, que concede o diploma José de Alencar ao embaixador da Itália, Alessandro Cortese. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas, favorável à relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, tinha encerrado a discussão. Em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Vai à promulgação. Anuncio, projeto de resolução nº 705, de 2024, de autoria do deputado Andrézinho Siciliano, que concede a medalha Tiradentes e o seu respectivo diploma para a ilustríssima senhora Simone Caetano da Silva Duque Estrada Meier Neves de Oliveira. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas, favorável à relatoria do deputado Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Vai à promulgação. Anuncio, projeto de resolução nº 853, de 2024, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao artista Marcelo Pires Vieira. Belo, parecer da comissão de normas internas e proposições externas, favorável à relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Vai à promulgação. Declaração, presidente. Abstenção, deputado Luiz Paulo. Para declaração de voto, deputado Felipe Poubel. Presidente, trata-se de um artista renomado do nosso país, uma pessoa a qual eu tenho um grande apreço, mesmo sendo esse artista renomado com a voz maravilhosa, que canta e encanta. O Belo é um amigo pessoal, não só de minha pessoa, mas também amigo pessoal de vossa excelência, presidente. Um artista que se destaca pela qualidade, pelo ser humano, que ele é uma pessoa humilde, uma pessoa que está levando e leva o romantismo para todos do nosso país, do nosso estado. Então, presidente, é com um prazer imenso, satisfação, que eu voto favorável à medalha Tiradentes, óbvio, do artista Belo, mas do amigo pessoal, daquela pessoa que está sempre solista, sempre ligando, sempre presente no nosso dia a dia. Então, presidente, parabéns pela medalha de vossa excelência. Ontem, sábado mesmo, nós estávamos numa ligação de vídeo, eu, você e o Belo. Então, é um cara totalmente humilde, diferente de muitos artistas que não chegam aos pés dele e não são humildes. O Belo não, o Belo é uma pessoa sensacional e tem o meu apreço. Parabéns, presidente. Muito obrigado, deputado Pobel. Anuncio indicação legislativa número 627 de 2022, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, a canalização do canal Rui Barbosa, localizado no bairro Jardim Gramacho, primeiro distrito do município de Duque de Caxias. Aparecer da comissão de indicações legislativas favorável à relatoria do deputado Rafael do Gordo. Em discussão. Para discutir, presidente. Deputado Carlos Mink. Rapidamente, presidente. Primeiro, queria dizer que eu sou favorável, claro, a essa indicação, porque a canalização vai impedir inundação. Mas uma das coisas que impede a inundação é reflorestar mais e garantir as áreas de preservação, inclusive a APA do Alto Iguaçu, que protege toda essa área, absorvendo um pouco as chuvas. Queria só finalizar, presidente, deputadas e deputados, lembrando o seguinte. Há muitos e muitos anos atrás, quando nós, com a prefeitura e com outros, encerramos o lixão de Gramacho, havia um plano de recuperação de todo o bairro de Jardim Gramacho, inclusive, deputado Luiz Paulo, se aproveitava os créditos de carbono que eram emitidos pelo lixão, canalizar o metano do lixão para a produção do biogás e, com o recurso vindo de crédito de carbono, urbanizar o bairro de Jardim Gramacho, completamente degradado pelo lixão e depois, ainda por cima, pela queda de atividade. Infelizmente, esse projeto não foi feito, não foi pedido o crédito de carbono e todo o plano de reurbanização dessa região não aconteceu. O que aconteceu foi a construção de um polo reciclador de Gramacho, mas que está bastante abandonado e os catadores sofrem muito porque não recebem a matéria-prima. Inclusive, tem empresas que deveriam estar no Rio, presidente Bacelá. Vossa Excelência sabe que os catadores juntaram dois caminhões de tetrapaque e tiveram que mandar para o Paraná, porque aqui no Rio de Janeiro não tinha uma empresa que reciclava e reaproveitava. Veja como a questão ambiental depende de atividades industriais também que criem uma economia circular. Era essa a minha declaração e dizer que eu voto favorável a essa indicação do deputado Rosenberg Reis. Muito obrigado pelas considerações, deputado Carlos Mink. Anuncio indicação legislativa número 333 de 24, de autoria da deputada Marina do MST, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro um envio de mensagem dispondo sobre a criação do centro de ensino integrado em agroecologia Santa Rita, localizado no município de Campos, Goitacazes. Aparecer da comissão de indicações legislativas favorável à relatoria do deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. Senhor presidente, só para assinar lá. A de cima. No oitavo e no nono, para não ficar falando todas as vezes. Transformação em ti. Meu voto é pela TIS no oitavo e no nono. Só retornando aqui ao 627, que o Mink acabou me induzindo a erro sem querer, ele declarou na hora de discutir e eu achei que tinha votado. Então, em votação, o 627, que tinha acabado de ser discutido e muito bem discutido pelo deputado Mink, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado vai a publicação também. Deputada Marina do MST, para declaração de voto do projeto de autoria de vossa excelência 333 de 2024, por favor. Obrigada, presidente. Queria fazer a declaração de voto sobre essa indicação legislativa para a construção desse centro integrado de ensino à agroecologia Santa Rita, lá no município de Campos, presidente. Principalmente porque falar aqui da importância, ressaltar a importância que tem da educação do campo aqui no nosso estado e que, infelizmente, essa indicação legislativa para a construção desse centro de ensino em agroecologia, lá no centro Santa Rita, é dizer, presidente, que essa é uma escola que foi fechada em 2017 e, olha, pasme o motivo, porque tinha uma ponte que caiu e a prefeitura não teve capacidade de reconstruir essa ponte para garantir o acesso das crianças e da comunidade escolar, seja os educadores, professores, direção e etc. Então, essa escola está fechada desde 2017, é numa região muito importante de Campos, fica ali no final da Mata Atlântica Campista e nessa região ali da comunidade Santa Rita também houve um processo de lutas muito importante, da luta pela terra aqui no nosso estado. Então, nós queríamos reforçar a importância aqui da criação desse centro de ensino, baseado aí, integrado na agroecologia, mas também reforçar a importância desse tema da educação do campo aqui no estado, que atende as crianças da agricultura familiar, quilombolas, indígenas e, infelizmente, o nosso estado vem nos últimos anos fazendo esse processo de não valorização das escolas, mas de fechamento, a exemplo dessa lá da comunidade Santa Rita. Então, presidente, queria agradecer todos os entes pela aprovação dessa indicação legislativa e reforçar mais uma vez, dizendo assim, que nós queremos pautar a importância, junto à Secretaria de Educação do nosso estado, junto ao governo do estado, da importância da gente valorizar e reconhecer a educação do campo aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Obrigada, presidente. Obrigado, querida amiga Marina do MST. Anuncio, incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação e primeira discussão, projeto de lei nº 215 de 2023, de autoria da deputada Tia Ju, que institui o programa Escola Bíblica de Férias, EBF, no âmbito do estado do Rio de Janeiro, pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade de assuntos da criança, do adolescente e do idoso favorável, de educação favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, relatorias dos deputados Fred Pacheco, Carla Machado, Alan Lopes e Carlos Macedo, pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, assuntos da criança, adolescente e idoso, educação e orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir e parecer, pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Fred Pacheco, por favor. Presidente, bom dia. O parecer da CCJ, as emendas de plenário. É favorável com subemenda aglutinativa as emendas número 3, 8 e 10. Favorável com subemenda aglutinativa as emendas número 4, 6, 7, 13 e 15. Favorável com subemenda aglutinativa as emendas número 5, 9 e 12. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutiva. Muito obrigado, deputado Fred. Pela comissão de assuntos da criança e do adolescente, também, vossa excelência, por favor, aproveitando o incêndio que já está aí. Favorável, presidente, acompanhando o parecer da CCJ. Muito obrigado. Pela comissão de educação, nosso presidente, querido amigo deputado Alan Lopes, deputado Alan Lopes, por favor. Bom dia, presidente. Acompanhe o CCJ. Muito obrigado, deputado Alan. Pela comissão de orçamento, deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, o Mink está perturbando os trabalhos, está dando aula de Torá para o Fred Pacheco. Ele não converteu o judaísmo. A aula de Torá. Chegou bem hoje, eu já notei que ele chegou bem inspirado hoje. Está falando hebraico fluentemente. Bom, eu sei por que está acontecendo, mas não vou entrar no mérito. Senhor presidente, no mérito, pela comissão de orçamento, voto favorável, acompanhando o substitutivo da CCJ. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Tem discussão? Para discutir, não. Não. Quer falar? Pode usar a palavra. Eu queria declarar voto, presidente. Por favor. Primeiramente, queria dar parabéns para o nosso procurador, Robson, agradecer, que é uma pessoa extremamente acessível, solícita. Então, parabéns, vida longa, muita saúde. Segundo, eu queria dizer, presidente, que eu emendei, eu fiz três emendas, e uma delas modificando o nome do programa. Que a gente está aqui discutindo, votando o projeto de lei número 215, barra 2023, da deputada Tia Ju, que institui o programa de escola bíblica de férias, no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Então, a minha emenda foi no sentido de colocar, para se chamar, o programa de ensino religioso nas férias. E outra, buscando alinhar esse projeto de lei, a lei número 3459, de 2000, que dispõe sobre o ensino confeccional das escolas públicas, e também alinhada à lei número 6558, barra 2012, que estabelece as diretrizes para a organização do sistema de ensino em nosso estado. Essas duas emendas foram devidamente acatadas. Queria dizer também que a gente vive num país, e no estado do Rio, município do Rio, enfim, que a gente tem uma pluralidade de ideias, de religiões. E a justificativa do PL fala de promover nas férias atividades permeadas por valores voltados ao respeito, à dignidade, à fé, principalmente, tanto com base à educação cristã. Então, eu acho que a lei tem, de fato, uma finalidade louvável. Porém, eu acho que vale a pena a gente caminhar para ajustar essa lei, que tem um princípio louvável, à pluralidade dos nossos estados, das nossas religiões. Lembrando que a gente vive também uma questão, temos uma sociedade muito preconceituosa, temos vários casos de intolerância religiosa, principalmente em relação às religiões, matriz africana, conhecemos também, soubemos de casos de motoristas de aplicativo que se recusam a transportar passageiros que estão com vestimentas de religiões de matrizes africanas. Então, acho que no sentido, que já com a escola, eu estou falando isso como professora, que eu vi tantas atividades já de socialização, de quebra de preconceito, eu acho que a gente pode trazer isso para as escolas, de fato, com essa quebra de preconceito. Então, com as emendas acatadas pela Comissão de Constituição e Justiça, eu creio que o projeto agora abraça essa pluralidade e esse respeito às outras religiões. Obrigada, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Iuri, por favor. Senhor presidente, eu queria me solidarizar com todos os pais e mães da Rede Municipal de Ensino de Petrópolis, inclusive o meu filho é de um centro de educação infantil da Prefeitura de Petrópolis, que estão sem merenda, assim como as profissionais de educação que estão sofrendo, tendo que levar marmita, porque o prefeito e a sua equipe são incompetentes e não garantiram a merenda escolar. Estão muito preocupados com o processo eleitoral, estão muito preocupados em botar as suas hordas agressivas no WhatsApp para atacar o nosso crescimento eleitoral, e não estão cuidando do básico. O meu povo de Petrópolis está sem merenda escolar, o meu povo de Petrópolis está com lixo por toda a cidade, o meu povo de Petrópolis está com servidor sem reajuste, o meu povo de Petrópolis segue com ônibus atrasado, o meu povo de Petrópolis segue morrendo na fila da saúde com esses 20 anos ao qual a minha cidade está parada no tempo. Então eu quero dizer para vocês que a gente não vai desistir. Assim como lutei na Câmara Municipal e estou lutando aqui na Assembleia Legislativa, nós vamos sim conseguir resgatar a autoestima do nosso povo, levantar a cabeça e mostrar que a cidade não vai continuar desse jeito. Então, presidente, para ficar claro, que mesmo em campanha eleitoral, eu sigo fiscalizando, eu sigo trabalhando, para não deixar esse tipo de covardia acontecer. Presidente, declaração de voto... Obrigado, deputado Yuri. Professor José Mar, por favor, a palavra do deputado. Nós estamos declarando o nosso voto pelo projeto, adendando as propostas que vieram da deputada Aélica Takimoto. Nossa proposta original era a abstenção, mas como o projeto foi incorporado às emendas, nosso voto vai ser favorável, entendendo que as emendas ajudam e colaboram para um Estado laico. Então o nosso objetivo aqui é fazer a discussão em torno do Estado laico e a nossa emenda, nosso voto da bancada do pessoal é favorável. Muito obrigado, deputado professor José Mar. Anuncio, incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei nº 4934 de 2021, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que cria o programa Despertar Profissional na Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Educação, Ciência e Tecnologia, Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Fred Pacheco. Presidente, nós identificamos alguns projetos bem semelhantes a esse, deputado Sérgio Fernandes, então a nossa sugestão é remeter novamente à CCJ, para que haja uma nova verificação e para poder, de repente, até salvar o projeto e até verificar a possibilidade de anexação. A presidência se defere o pedido de V. Exª, então, e remete novamente à CCJ, para apreciação. Muito obrigado, deputado Fred Pacheco. Anuncio o projeto de lei nº 6.191, de 2022, de autoria deputada Dani Monteiro, que autoriza a realização de feiras nas escolas do Estado do Rio de Janeiro, abertas ao público, com o objetivo de promover o movimento de conscientização em relação à comunidade surda, visando a inclusão. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas, da pessoa com deficiência, favorável com as emendas da CCJ, de educação, favorável com a emenda e com as emendas também da CCJ. Relatores e deputados, Felipinho Raves, Fred Pacheco e Alan Lopes, pendendo de parecer da Comissão de Saúde. para emitir parecer pela Comissão de Saúde, deputado Jair Bittencourt, por favor. Comissão de Saúde. Sr. Presidente, parecer favorável. Muito obrigado, deputado Jair Bittencourt. Com o parecer emitido em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação às emendas da Comissão de Constituição e Justiça, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Em votação à emenda da Comissão de Educação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto é assim emendado. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Sr. Presidente, para declarar voto. Deputada Autora Dani Monteiro, por favor. Sr. Presidente, para retomar que esse projeto faz parte da 13ª edição do Parlamento Juvenil, edição que contou com a nossa coordenadoria, e nós decidimos por protocolar a parte dos projetos desenvolvidos pelos parlamentares juvenis aqui na nossa Assembleia Legislativa. Esse projeto é de propriedade intelectual da estudante Yasmin Cândido Ribeiro, lá de sua terra, presidente, Campos dos Goitacazes. E o projeto fez parte de uma edição onde o tema autismo foi muito presente, inclusive o campeão dessa edição foi um estudante autista, que teve o apoio de outro estudante, a Sofia, também, na sua proposição. Então, nessa edição, os jovens se preocuparam muito com o tema da saúde mental e também da inclusão de pessoas com deficiências. Aqui no nosso país, deputada Élica, estima-se que 5% da população é surda e, sem o desenvolvimento adequado dos exames necessários a serem feitos, alguns podem evoluir para uma ampliação dessa população surda no nosso país. A escolarização desse grupo também é reduzida justamente pelas barreiras linguísticas. Embora a Libra seja o segundo idioma oficial do Brasil, ele não é ensinado nas escolas para as pessoas não surdas. Então, a inclusão dessas pessoas no sistema de ensino ainda é um grande desafio. Portanto, são 7% com o ensino superior, 15% com o ensino médio, 46% com o ensino fundamental. 32% dessa comunidade sequer frequentou a escola. Por isso, a sensibilização da estudantinha Yasmin, como pensar que a nossa rede estadual, que é uma das maiores da América Latina, pode contribuir com a inclusão da comunidade surda e com o exercício pleno de sua cidadania. Então, presidente, agradeço o voto favorável e agradeço os pareceres também. Espero, novamente, contar com o voto favorável em segunda para aprovar, não somente eu, mas também sua conterrânea, a estudantinha Yasmin. Presidente, declaração de voto também. Obrigado, deputada Dani. Por favor, Élica, fica à vontade. Primeiramente, presidente, queria parabenizar um projeto de lei 6191-2022 da autoria da deputada Dani Monteiro, que autoriza a realização de feiras nas escolas do Estado do Rio de Janeiro, abertas ao público, com o objetivo de promover um movimento de conscientização em relação à comunidade surda visando a inclusão. Eu, como muitas pessoas sabem aqui, eu sou uma pessoa surda, eu uso próteses auditivas desde meus 20 anos e tenho conversado, dialogado muito com essa comunidade. A gente sabe que as deficiências são múltiplas e tem vários níveis de deficiência para cada uma. Enfim, e a inclusão da pessoa surda também tem uma especificidade. Porque, por exemplo, deputada Dani, às vezes muita gente acha que colocar o intérprete numa escola, isso inclui a criança, só que muitas das vezes a criança não se sente incluída com a presença do intérprete. Imagina você, uma criança ou uma pessoa adolescente, ficar o tempo todo necessitando de uma terceira pessoa para você se comunicar. Então, a gente, quando é criança, quando é adolescente, às vezes quer contar algum segredo, às vezes quer conversar e sempre tem uma pessoa, uma terceira pessoa no meio. Então, nem sempre, nem sempre, é claro que a intérprete é necessária, mas nem sempre isso significa inclusão. Saber a linguagem, saber libras, isso também é fundamental. Outra coisa que muita gente não sabe, que um grande percentual, a grande maioria da comunidade surda não sabe português. Porque é difícil mesmo e tem uma especificidade na alfabetização, tem metodologias próprias para as crianças surdas. A gente aprende a falar, a gente aprende a ler o português por fonemas. Muitas das nossas metodologias usam fonemas. No caso da pessoa surda, não consegue ouvir os fonemas. Então, há dificuldade dessa inclusão. Por isso, queria parabenizar a deputada. Eu acho que isso, a comunidade surda, essa deficiência, é uma deficiência que mais causa depressão, ansiedade, onde as pessoas se sentem mais excluídas. Então, um projeto como esse, tendo de fato a inclusão. E eu queria pedir a coautoria do projeto, se fosse possível. Obrigada, presidente. O quê? Ah, eu não posso, infelizmente. Não posso, mas agradeço e parabenizo a boa vontade da deputada Dani Monteiro. Obrigada, presidente. Obrigado, deputado Élica. Anuncio projeto de lei número 117 de 2023, de autoridade do deputado Márcio Canella, que cria o programa de grão em grão para a implementação de políticas de incentivo ao comércio varejista do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências, pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, Economia, Indústria e Comércio, Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, Tributação, Controle da Arrecadação Estadual, de Fiscalização dos Tributos Estaduais e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Fred Pacheco. Presidente, parecer é pela Constitucionalidade com emendas. Muito obrigado. Pela Comissão de Economia, deputado da Célia Jordão, por favor. Nossa vice-presidente está aqui no sistema online. Bom dia, presidente. Bom dia a todos e a todas. Parecer é favorável acompanhando a manifestação da CCJ. Muito obrigado, deputado da Célia. Pela Comissão de Trabalho e Legislação Social e Seguridade Social, deputado Valdeci da Saúde, por favor. Favorável, presidente. Muito obrigado. Pela Comissão de Tributação e Controle da Arrecadação Estadual, deputado Luiz Paulo, por favor. Sr. Presidente, no mérito, voto favorável pela tributação. Muito obrigado. Pela Comissão de Orçamento, aproveitando o incêndio, vossa excelência também, por favor, emita o parecer. Pela Comissão de Orçamento, também, voto favorável. E parabenizando o nosso procurador pelos seus 50 anos de idade. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio o projeto de lei nº 1780, de 2023, de autoridade do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre a comercialização de meia entrada para eventos artísticos, culturais e esportivos realizados no Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Legalidade com emenda. A relatoria do deputado Rodrigo Amorim, pendendo de pareceres das Comissões de Cultura, Esporte, Lazer, Economia, Indústria e Comércio, pela Comissão de Cultura, deputado Carlos Mink, por favor. Presidente, parecia favorável ao projeto. Muito obrigado. Cumprimentando o deputado Luiz Paulo, sempre querendo fazer com que questões sejam cumpridas. Eu até, em nome do cumprimento ele, porque muitas vezes, na comercialização, e entendi que essa é uma das vossas preocupações, se dá um jeito de retirar direitos que a lei garante. Então, vossa excelência, foi preciso. Muito obrigado, Mink. Pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Alan Lopes. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Muito obrigado, deputado. Pela Comissão de Economia, deputada Célia Jordão. Deputado Luiz Paulo, por favor. Ah, perdão, deputado. Eu só estou olhando pelos nomes aqui. A presidência... A presidência designa o deputado Poubel, por favor, para emitir o parecer pela Comissão de Economia. Deputado Poubel, deputado Felipe Poubel, por favor. Pela Comissão de Economia. Acompanho o C.J.? Acompanho o C.J., presidente. Obrigado. Com os pareceres emitidos, em votação, a emenda da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei nº 2.675, de 2023, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre o procedimento para disponibilização do prontuário ao paciente e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Legalidade com emendas, concluindo por substitutivo e de saúde favorável com o substitutivo da CCJ. Relatoria dos deputados Rodrigo Amorim e Jorge Felipe Neto. Pendendo de pareceres das comissões de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela comissão de Trabalho, deputado Valdeci, da Saúde. Muito obrigado. Pela comissão de Economia, deputada Célia Jordão. Aqui, ó. Pode ir aqui. Muito obrigado, deputada. Seja bem-vindo. Pela comissão de Orçamento, deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, no mérito, voto favoravelmente. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Com os pareceres emitidos, em votação substitutivo da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para a declaração. Deputado Carlos Mink, por favor, para a declaração de voto. Queria, primeiramente, agradecer a Vossa Excelência e todos os deputados que deram parecer favorável, que votaram nesse PL 2675, de nossa autoria, de 2023, que dispõe sobre a disponibilização do prontuário ao paciente, da outras providências. O que se trata, resumidamente? Muitas vezes, uma pessoa é internada, tem intervenções, gera problemas depois, infecção, e ela não tem acesso ao seu prontuário. A lei determina o acesso, mas não dá prazo. Então, o que acontece, presidente Bacelar, senador Marquinho? Muitas vezes, até para não produzir, procurador Robson, provas contra si próprio, o hospital não dá o prontuário no tempo devido, porque a lei não determina o prazo. Então, a pessoa não sabe o que fizeram no seu corpo, não sabe que problemas ocorreram durante alguma intervenção. Então, é um direito do paciente, é um direito do consumidor, rapidamente, e esse projeto determina quantos dias quando é imagem, quanto não é imagem, dois dias, cinco dias, uma coisa razoável. Nós fizemos uma audiência pública com vários médicos, vários pacientes, conselhos, e eles acharam que isso é importante. Houve testemunhas de vítimas que tiveram infecções, pediram o prontuário, só tiveram o prontuário um mês depois, onde foram revelados os problemas que aconteceram durante a intervenção, que, se ela soubesse, poderia ter prevenido melhor. Então, para não produzir provas de algum erro médico, ou de algum erro da intervenção hospitalar, se protela indefinidamente a disponibilidade do prontuário, não é sobre outra pessoa, é sobre a própria pessoa, e acaba prejudicando a pessoa. Portanto, agradeço e espero que a gente vote em segundo, até porque não foi emendado, ele pode voltar rapidamente, não vejo porque seria vetado a um projeto que apenas dá um prazo para a pessoa ter acesso ao que aconteceu com ela mesmo durante uma intervenção médica. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Mink. Há sobre a mesa os seguintes requerimentos. Projeto de lei 2667, de 24, deputado Mink, aprovado. Projeto de lei 2977, de 24, Hélica Taquimoto, senhores que aprovam, aprovado. Projeto de lei 0449, de 23, deputado Hélica Taquimoto, senhores que aprovam, aprovado. Deputado Luiz Paulo, projeto de lei 1633, de 23, senhores que aprovam, aprovado. Deputado Luiz Paulo, 2588, de 2023, aprovado. Projeto de lei 2140, de 2023, deputado Tiaju, senhores que aprovam, aprovado. Deputada Tiaju, também, 2728, de 2023, senhores que aprovam, aprovado. Deputada Tiaju, também, 895, de 2023, senhores que aprovam, aprovado. Também Tiaju, projeto de lei nº 1254, de 2023, senhores que aprovam, aprovado. Projeto de lei 1255, de 2023, também, Tiaju, senhores que aprovam, aprovado. Projeto de lei 3532, de 24, deputada Tiaju, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Orador, nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Agradeço a todos, novamente. Primeiro orador inscrito, deputado Luiz Paulo, e a presidência convida a deputada Célia Jordão para assumir os trabalhos da mesa. Semana que vem, só registrando, novamente, só teremos sessão na terça-feira, em função do ponto facultativo que foi estabelecido por todas as instituições no Rio de Janeiro. e a presidência convida a deputada Célia Jordão. Obrigado. 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 Senhora Presidente, deputada Célia Jordão, no nosso expediente final, senhoras e senhores deputados que nos acompanham presencialmente ou, de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerjem, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, hoje, dia 12 de setembro, ontem a V. Exª estava aqui em plenário e eu registrava o 11 de setembro trágico das Torres Gêmeas lá em Nova Iorque, aquele atentado terrorista de triste memória. e está aqui se discutindo um tema na CPI da transparência, que são os grandes eventos que a nossa cidade e o nosso Estado abrigam, como, por exemplo, o Rock in Rio, que teve a sua primeira apresentação na cidade do Rio de Janeiro, em 1985, no governo de Leonel de Moura Brizola, com muita chuva, com muita lama, mas que marcou a cidade do Rio de Janeiro e o nosso Estado a capacidade de abrigar grandes eventos musicais de caráter internacional. E se passaram 40 anos. e esse evento hoje repercute em outras cidades do mundo e lá também são realizados. Deixou de ser uma marca somente do Rio de Janeiro para ser uma marca mundial. E alguns aspectos precisam ser reforçados. O primeiro deles é a questão do empreendedorismo. É necessário e louvável que o nosso país tenham empresários que façam apostas na cultura e a música é uma vertente cultural. Seja ela aquelas que eu mais aprecio que evidentemente é o samba o samba-canção mas também outros tipos de música seja elas quais forem. E o rock é realmente um tema mundial. Desde Elvis Presley que com a sua excelência pela pouca idade só conhece de nome e de ouvir e de ouvir. Bom mas estou dizendo isso porque não é fácil você ser empreendedor no nosso país e ter um evento que resiste há 40 anos e um sucesso muito grande. Então é evidente que o Estado municípios se envolverem no patrocínio é sempre positivo porque está gerando grandes divisas tanto para capital como para o Estado como um todo. Por exemplo o ICMS circula pelo Estado como um todo e o ISS é mais um imposto local. Estou falando de dois impostos que são sempre beneficiados por esse evento. mas o que falta e o nosso dever aqui como deputado estadual é fazer o controle externo da administração pública é que todos esses atos tenham a devida transparência e no governo do Estado virou moda se carimbar os processos com sigilo. O sigilo se justifica quando há algo que se revelado vai prejudicar a sociedade ou vai favorecer a BOC porque a regra geral está esculpida no artigo 37 da Constituição Federal que é a total transparência. Muitas vezes a gente faz um requerimento de informação por quê? Porque no processo SEI o processo administrativo está carimbado lá como sigiloso. Se é sigiloso como é que você pode obter informação? Só através do requerimento de informação. Que em tese tem que ser respondido em 30 dias e que muitas vezes o governo senta em cima os 30 viram 60 90 ou até a resposta não vem. Então como você faz o controle externo da administração pública? Se a informação do processo não vem e se essa informação também não está no CIAF do sistema de informações gerificiais que nós temos a senha para entrar. qual o caminho então que nos resta? Evidentemente fazer uma denúncia pedindo auditoria ao Tribunal de Contas do Estado. Mas isso não deveria ocorrer nas relações entre os poderes. Porque a frase não é minha, a frase é usada já há muitos anos é que não tem nada melhor para resolver aquilo que está oculto que a luz do sol. E a luz do sol é a transparência. Quando a gente bota aqui, por exemplo, vidros que permitem a entrada dos raios solares, a gente economiza luz indireta. Exatamente porque fica um ambiente mais claro, mais transparente. E o governo insiste nesses carimbos de sigilo, de muitas vezes de sigilo sobre temas que não são sigilosos. Incentivos não são sigilosos. Tanto não o são que o governo, não esse, mas os governos acumuladamente, em termos de incentivo fiscal, já concederam mais de 24 bilhões de reais. Então, volto a insistir, muitos problemas de relacionamento se dão entre os poderes porque a transparência não é cumprida. Se a transparência fosse cumprida, minimizava-se muitas polêmicas. Então, estou insistindo nesse tema porque cada vez mais se torna relevante. E os caminhos que têm sido percorridos, os atritos entre os poderes executivo e legislativo, o básico disso tudo, no meu entendimento, é a total falta de transparência. Então, senhora presidente, queria deixar aqui no expediente final essa afirmação porque exatamente estamos vivendo essas questões nos tempos atuais. Muito obrigado, senhora presidente. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo a assumir a presidência dos trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra no expediente final. Próximo oradores inscrita é a deputada Célia Jordão. Vossa Excelência dispõe de dez minutos. Muito obrigada. Saudar o nobre deputado Luiz Paulo que assume a presidência dos trabalhos nesse expediente final. Saudar a todos e todas que nos acompanham nesse momento final da sessão e dizer que o tema que eu venho tratar hoje aqui na tribuna também diz respeito à cultura, em especial a questão do audiovisual, cuja frente parlamentar foi criada aqui na LERJ sob a coordenação do meu irmão, amigo, deputado Munir Neto, faço parte também dessa frente parlamentar na compreensão de que o setor cultural ele é fundamental para o desenvolvimento econômico do nosso estado do Rio de Janeiro, mas eu gostaria de enaltecer, e aqui o deputado Luiz Paulo lembrou do Rock in Rio, que hoje é uma marca já internacional, falar da minha alegria em anunciar um filme que foi filmado na Praia do Provetá, na Ilha Grande, ela é uma produção da Paris Filmes, com atores internacionais, e na noite de ontem, dia 11, foi feita a sua pré-estreia no município de Angra dos Reis, com uma figura central deste filme, que é o nosso querido senhor João, um morador simples da Praia do Provetá, que teve a sua história retratada através deste filme, que em inglês se chama My Penguin e aí é Meu Amigo Pinguim. E a história do seu João é muito interessante, porque ele, como pescador, como morador simples da Praia do Provetá, e a gente aproveita aqui para mandar um grande abraço a todos os moradores do Provetá, na Ilha Grande, um paraíso, um pedaço de paraíso aqui na Terra, dizer que a história dele é muito interessante, deputado Luiz, porque ele retrata o seguinte, durante muitos anos, um pinguim da Patagônia, ele visitava frequentemente a Praia do Provetá e o seu João, ele fez uma amizade com o pinguim, o pinguim aceitava a aproximação do seu João, o seu João alimentava o pinguim, nadava com o pinguim na praia e essa história ganhou o mundo e hoje é retratada através deste filme, que hoje estreia nos cinemas nacionais. Então, convido a todos a assistirem Meu Amigo Pinguim, porque tem uma história real, vivida pelo seu João, morador da Praia do Provetá. E ele conta sempre muito emocionado a sua relação com este pinguim, que ele deu o nome de Dindim. O Amigo Pinguim é o Dindim e o seu João disse que nos seus sonhos depois de muitos anos Dindim visitando o seu João na Praia do Provetá, sempre na mesma época, ele dizia Dindim, você não mais veio me visitar. E eu, Dindim, no sonho do seu João, ao final, dizia eu não sou um pinguim, eu sou um menino. Olha que interessante, a amizade do homem com a natureza, provando de que dela nós precisamos tratar, tratar também aqueles animaizinhos como seres vivos que são, amigos nossos, que nos alegram no dia a dia. Então, que esse filme, Meu Amigo Pinguim, tenha muito sucesso. Ele, inclusive, tem como ator principal o Jean Reno, que é um ator que atua em diversos filmes conhecidíssimos por todos nós, é um grande ator e conta também com um elenco maravilhoso. E aí faço esse convite a todos vocês, porque hoje estreia em todos os cinemas nacionais, My Penguin Friend, Meu Amigo Pinguim, que tem lá o Dindim do seu João, nosso querido pescador lá da praia do Provetá. Então, que a gente valorize mais essa arte, para além da música, que também aí é o audiovisual que conta com o apoio desta casa, através da frente parlamentar da qual faço parte, a frente parlamentar do audiovisual. Então, bom dia a todos e todas. Muito obrigado, deputada Célia Jordão. Em não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a sessão.